Olá criativos, tudo bom? Eu sou a Maiane, designer, e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer no Adobe XG um daqueles botõezinhos que quando você escreve ele aumenta de acordo com o texto ou diminui. De sobra a gente ainda vai colocar até uma setinha no canto dele para ele ficar bem bonitinho. Bora para o nosso tutorial rápido de hoje? Bora para você? Se você ainda não entendeu onde que a gente quer chegar, basicamente nós vamos criar um botão parecido com esse aqui que vocês estão vendo na tela. O legal desse botão é que a gente muda o texto, ele também aumenta ou diminui a setinha, ela anda junto, olha só que bacana. Como que a gente faz isso? É bem simples na verdade. Primeiro vamos criar nosso botão, selecionei a ferramenta de retângulo, meu Deus do céu, o capiroto passou por aqui, calma senhores. Selecionei a ferramenta de retângulo sem ter nada selecionado, criei aqui uma forminha para o meu botão, quero fazer ele um pouquinho menos alto do que o anterior. Aqui dá para puxar essas bolinhas para mexer no cantinho dela, para deixar mais arredondado ou não. Vou deixar bem arredondadinho. Eu vou tirar a borda, porque a borda vai ficar bem feia no meu botão. Vou pegar aqui, aliás, vou primeiro apertar aqui e ao invés de Solid Color vou colocar Linear Gradient. Para colocar um gradientezinho que fica bonitinho, né, um degradê topzera. Meu Deus do céu, o capiroto está aqui, olha, só arrastar essas bolinhas. Se elas ficarem, elas vão ficar bonitinhas, mas minha canetinha está me zoando hoje, então qualquer coisa não reparem. O A com patrocina nós, é isso. Enfim, selecionei aqui a cor mais escura. Eu vou vir com o conta-gotas na cor mais escura do meu botãozinho. A cor mais clara, selecionei ela também, vou com o conta-gotas na cor mais clara. E já está mais ou menos como eu quero o fundo do meu botão. Então, primeiramente, eu criei o fundo e agora a gente vai criar o texto. Vamos colocar lá, né, inscreva-se, porque eu quero que vocês se inscrevam no meu canal, entendeu? Olha só, se você não entendeu, já sabe, inscreva-se. Vou aqui posicionar o meu texto mais ou menos onde eu quero no meu botão, vou apertar um Shift-M para centralizar. Já estava centralizado no caso, mas não custava nada. E primeiramente, eu vou mostrar para vocês como fazer esse botão sem usar a setinha, olha. Eu coloquei aqui, vou colocar mais ou menos Shift-C para centralizar, Shift-M para centralizar na altura. E eu vou, opa, estou falando que o capiroto está aqui, gente. Eu vou agrupar essa galera, Ctrl-G. E agora, eles já são um grupo e o legal é a gente agora ativar essa opção aqui. É isso que vai fazer o seu botão andar com o texto, que é o padding. Padding. Esse padding, o padding, padding, enfim, parei com a idiotice. Este padding é o que determina quanto de espaço que vai ter ao lado do seu texto. Por exemplo, eu quero 17 de altura. Se eu mudar para 27, olha, já aumenta a altura, por exemplo. E aqui ele tem 38 de um lado, 39 do outro. Está errado, eu quero 38 também. E 17 embaixo também. Agora está bem centralizado para o meu toque ficar bem feliz comigo. E agora, se eu escrever aqui, mesmo que ele não seja um componente, ele já vai resolver. Olha lá, ele já está funcionando o meu botão. Porém, caso eu queira fazer um botão com a setinha, se eu colocar só a setinha aqui, se eu copiar ela daqui, por exemplo, e colar ela aqui, vai dar um capiroto muito louco. Olha só, dei o CTRL G. E agora eu escrevo. E ela some! Viva o capiroto! Então, não façam isso. Para fazer com a setinha, o que eu recomendo. Primeira coisa, eu vou desagrupar essa galera. Porque eu não quero que ele fique assim. E aqui, com ele desagrupado, eu selecionei só a forma de baixo. Aliás, antes, deixa eu posicionar minha setinha. Já copiei e colei ela lá. Posicionei, eu quero ela, sei lá, eu quero ela mais ou menos aqui assim. Estou no olhômetro, gente, mas resolve, né? Eu quero ela mais ou menos aqui assim, eu quero menos espaço aqui. E agora, ó, eu vou pegar a setinha, opa, a setinha, a setinha, essa setinha, a parte de baixo, e eu vou agrupar elas. E depois que eu agrupar elas, eu vou agrupar esse fundo da setinha com o retângulo, junto com o texto. Eu dei o CTRL G de novo. E agora, novamente, você ativa o padding. E agora, a hora que você ativou, ó, o teu botão já vai funcionar bonitinho. E por hoje, ó, gente, creio que seja isso. Espero que vocês tenham curtido, que vocês tenham gostado do tutorial. Qualquer coisa, já sabe, se inscreve, deixa seu like, comenta qualquer dúvida. E bora estudar mais design. Obrigada, gente!